Fala pessoal, Laura Ferrazano aqui, e no vídeo de hoje a gente tá trazendo pra vocês uma entrevista sensacional que eu fiz com a empoderada, maravilhosa da MC Sofia. Então se vocês querem saber o que que tá rolando na vida dela, a gente também deu umas risadas aí com um jogo de rap, continua assistindo ao vídeo. E aí, como é que você tá? É um prazer enorme ter você aqui na Toda Team. Obrigada, o prazer é meu. Bora arrasar nessas perguntas aí, brincadeira. Perfeita. Como que você tá? Como é que tá a quarentena? Eu tô bem, a quarentena tá a correria, né? Tem bastante trabalhos aí, estudos, escola, mas tá tudo certo. Perfeita. E você tá fazendo alguma coisa diferente, algum hobby? O que que você anda fazendo? Além de trabalhar muito, claro. Eu ando fazendo música, assistindo séries, tô conversando com a minha família, estudando, né? Essas são as coisas fora do ramo do artístico aí. Adorei. Inclusive, eu gostei do cenário também, bem good vibe. Bem good vibe. Maravilhosa. Isso. Primeiro de tudo no nosso bate-papo, eu queria saber quando que começou a sua relação com a música. Quando que você realmente sentiu que você queria trabalhar com isso? Eu comecei com seis anos de idade. Eu fiz um projeto que a Vivian Marques fez esse projeto pra crianças que queriam aprender mais sobre o movimento hip-hop, como é que funcionava, qual eram os elementos, que é o break, quatro elementos, né? O break, o DJ, o grafite e o MC. Aí a gente fazia essas oficinas, cada um fazia a sua. E eu gostei muito da de MC, então a minha mãe me levava. E a gente aprendia a ser o MC, então era futuro do hip-hop. Todo mundo que fez curso, né? Agora não existe mais. Mas fez curso lá, conseguiu seguir a vida. Então minha DJ que fez oficina lá também tá tocando comigo, tem as grafiteiras, os b-boys. Então tudo era criança, com seis anos de idade, a gente seguiu a carreira graças a esse movimento do hip-hop. Então de lá surgiu a vontade de entrar mesmo nesse rumo. Que perfeita! E quando foi que você realmente falou assim, não, agora é sério, agora eu realmente vou trabalhar com isso? Porque eu imagino que talvez, como é um meio muito difícil, às vezes a gente fica, tipo, não sei se é isso, talvez eu devesse fazer outra coisa. Quando foi que você falou assim, não, é isso? Ah, foi quando eu vi que as pessoas estavam me reconhecendo, estavam vindo falar comigo, tipo, ah, eu comecei a me aceitar por conta das suas músicas. Eu mostrei sua música lá, as professoras, né? Eu mostrei as suas músicas pros meus alunos. Aí eu falei, eita, agora o barco funciona. Aí daí eu comecei. Mas eu sempre quis ser desse ramo artístico também. Maravilhosa. Já tava ali no meio desde sempre. E uma pergunta também, que eu acho que é muito válida, você fala muito sobre isso. Eu imagino que também deva ser muito difícil, como mulher negra no Brasil. Quais são as suas maiores dificuldades que você encontra? Ah, eu encontro muitas dificuldades, né? A gente tá sempre lutando pra que a gente possa sempre estar combatendo essas dificuldades da vida. Como nós nascemos numa sociedade que ela é machista, que ela é racista, que ela é homofóbica, preconceituosa. Então a gente tem que sempre estar lutando pra que tudo isso passe e a gente tenha forças pra viver, né? Porque o racismo ele mata, o machismo ele mata, a homofobia mata. Então a gente tem que ter forças pra viver. Então cada um com o seu método de vida a gente vai lutando. Infelizmente tem muitas mulheres que cantam, que são invisibilizadas, principalmente no movimento hip-hop, por conta desse machismo. Não só do hip-hop, como todos os ritmos. Existem músicas com as letras muito... Sabe, às vezes a gente gosta da batida, mas não se liga na letra. Então a gente sempre tem que estar tendo forças pra viver e ir lutando. E aí o modo que eu encontrei de lutar contra o racismo é nas minhas músicas. Maravilhosa! Perfeita! Tietando aqui. Isso, como que você não desanima, sabe? Porque eu imagino que às vezes deve ser muito cansado. É exaustivo pra gente como mulher, pra também como lutar mesmo numa sociedade que é tudo isso que você falou. Racista, preconceituosa, enfim. Como que você não desanima? A gente nunca pode desanimar, porque é isso que eles querem. Eles querem nossa fragilidade, eles querem nossa tristeza, eles querem acabar com a gente, com o nosso psicológico, físico, mental. Então a gente tem que ter forças, a gente sempre tem que achar um lado de lutar contra essa tristeza. Então a gente tá sofrendo racismo, não vamos só falar das nossas dores, vamos falar das nossas vitórias, vamos conseguir lutar pra que a gente resgate mais pessoas que estão nesse sofrimento, pra poder lutar com a gente, pra resgatar outras meninas, pra que elas possam ser empoderadas. Então a gente sempre dá a volta por cima, porque quando a gente tá no poder, quando a gente conseguir ter a nossa voz, não vai ter mundo pra ninguém, porque a gente vai, né, um dia, quem sabe, dominar o mundo, nós mulheres, né? Amém. E no início de outubro, você lançou a faixa maravilhosa, que é justamente Empoderada, e eu queria saber como é que foi o processo criativo pra você, a letra, como é que foi pra você desenvolver a música mesmo? Então, essa letra, ela era de uma... Eu tinha... É que eu vou escrevendo várias letras, às vezes escrevo uns pedacinhos, aí, ai, não, essa daqui vai ficar um pedaço... Boa, né? Se eu tinha escrevido uma música que o nome era feminista, escrito, né? Uma música que era feminista, aí eu falei, ai, vamos fazer uma música empoderada, de empoderamento, porque eu acho que a gente tá nessa... Né, começou... Foi antes do Black Lives Matter, aí eu falei, bom, vou escrever uma música de empoderamento, aí eu escrevi a minha música empoderada, aí eu peguei um pedacinho dessa música feminista, que é bem o começo, coloquei nela, e veio da ideia de, assim, coisas que estavam acontecendo no mundo, eu escrevi ali em quarentena. Então, em 2019, né, teve a premiação Multishow, onde uma preta ganhou melhor do ano, e ela foi xingada de macaca, isso me comoveu, porque eu fiquei, nossa, a gente tá conseguindo levantar uma preta pra ganhar o prêmio de melhor do ano, cantora, é, que é muito difícil, é, né, a gente ganhar essas premiações muito grandes, e as pessoas não querem ver, a gente não poderia acabar xingando a gente, é, o programa que tava sendo muito visto, que aí, é, certas pessoas viram o peitigarfo, começaram a dar risada, gargalhar, sendo que o peitigarfo é o nosso instrumento de luta também, tem muita, é, referência cultural nele, então aí, eu fui juntando cada pedacinho de cada coisa, ah, eu sou empoderada, vamos empoderar meninas, o cabelo dela é, é, coroa é de rainha, quem não gosta de preta não gosta de nada, por conta dessa questão de muitas pessoas não, não gostarem mesmo de preto, e principalmente pretas retintas, então, eu coloquei essa questão na minha letra, então é uma música de militância total aí, da povo dançar, mas da povo refletir também. Com certeza, e como você mesma falou, eu imagino que o videoclipe também foi gravado na quarentena, né? Sim, foi gravado em quarentena. E como é que foi? Porque o videoclipe é incrível, eu achei sensacional, todos os efeitos que vocês colocaram, como é que foi esse processo criativo do clipe? Ah, então, eu fiz parte do processo criativo também, eu dei as ideias, como que eu gostaria que tivesse, como que eu gostaria que mudasse, né, porque eu sempre gosto de ficar por dentro, pra ter mesmo a minha personalidade. Aí, a gente gravou em quarentena, mas sim, com todos os cuidados, fomos de máscara, toda hora álcool em gel, quando gravava com aglomeração, os meninos estavam usando máscara, uma máscara mais estilosa, claro, né, pra bem ornar com o clipe, mas aí, todo mundo de máscara, então, deu tudo certo, depois a gente fez o teste, ninguém tava com nada, porque tem que ter o cuidado, né, a gente vai fazer o clipe, mas também a doença não tá preocupada, ah, querida, e daí que você vai fazer esse clipe? Com certeza. E aí, esse clipe foi um dos meus, é, o meu segundo clipe de futuriste, de coisas futurísticas, eu fiz o meu primeiro, que foi empoderada, que eu também, empoderada não, maravilhosa, que eu tava por dentro também, olha, quero isso, isso e aquilo, vou mudar de cabelo, vou falar que a menina é maravilhosa, e aí, eu optei também por empoderada, ser essa coisa de futurismo, porque essa questão de falar, eu sou empoderada, é muito da nossa geração, né, sou empoderada, eu te empodero, é da nossa nova geração. E você pretende, tipo, manter essa vibe nos próximos clipes, ou também, tipo, fazer outras coisas, outras ideias vindo por aí? Tenho muitas ideias novas, pretendo continuar com essas questões de futuro, de futurismo, porque eu gosto bastante, mas sempre que der, vou mudando, vou pra uma coisa mais romântica, vou pra uma coisa mais amizade, depois volto pro futuro, futurismo, então, dá tudo certo, dá pra mesclar, porque tem música aí de sobra. De tudo, maravilhosa. Isso, eu queria te perguntar também, você já falou um pouco sobre isso, mas queria te perguntar, qual é a sua maior intenção com as suas músicas? O que você realmente quer passar pro povo, assim, que tá ouvindo você, todo mundo que é seu fã? Eu quero passar uma mensagem que eu gostaria de ter ouvido também, porque a questão de falta de referências é muito triste pra nós, meninas pretas principalmente, onde a gente não se vê representada, a gente não vê papéis onde as meninas são as principais, são as bonitas, são as que todo mundo gosta, a gente não vê muitas cantoras pretas, sabe, cantando mesmo, sabe, no poder, aquele poderzão onde as pessoas não negras chegam, então, eu quis ser essa referência, né, eu tive muito apoio da minha família, minha família também é uma família de militante, então, deu tudo certo, pra que sempre que eu preciso, eles estão aqui, olha isso, você fala isso, aquilo que é ajudando, e aí, eu pretendo passar a mensagem, que é a mensagem do empoderamento, é ajudar muitas meninas, que elas mesmas se ajudem, ajudem outras, depois que escutaram minhas músicas, antes de escutar minha música, escutou minha música, ajuda cada vez mais, e ser essa forma de militância no Brasil, e que do Brasil vá pro mundo inteiro, levar minhas músicas pro mundo inteiro. Perfeita, rainha, e isso, falando um pouco sobre também o Empoderada, eu queria que você desse, assim, três dicas, pra mulher, pras mulheres mesmo, assim, que estão nesse processo de tipo, de empoderamento, de se aceitarem um pouco mais, queria que você desse três dicas. Três dicas pras meninas serem empoderadas, é uma, se aceitar bastante, né, não ligar pra comentário das pessoas, você se aceita, você se ama, você é empoderada, empoderar outras meninas, então, passa pela fase de se empoderar, empoderou, empoderou outras meninas, ajudem outras meninas a se empoderar, pra que possam ter mais meninas empoderadas, conscientes, dessa questão da luta, e a terceira é, claro, escuta em mim, a música empoderada, né, a gente se empoderou, empoderou a amiga, escuta mais minhas músicas empoderadas, que já tá em todas as plataformas digitais. Certíssima! E, além de uma cantora maravilhosa, eu imagino que você também consuma muitas coisas, então, eu queria pedir pra você fazer uma playlist aqui comigo, tipo, de cinco músicas, que não pode faltar, assim, no seu dia a dia. Tá bom, primeira música da Beyoncé, Black Parrot, gosto muito dela, penso, me imagino dançando ela, no meu show com as minhas dançarinas, que vão dançar bastante também comigo, nessa jornada. Black Parrot, não pode faltar a música da Beyoncé, com a Nicki Minaj, que é Flawless, Flawless, né, não pode faltar, porque, assim, estou me sentindo, estamos todas maravilhosas. Não pode faltar a música da Rihanna, eu gosto da música da Rihanna, com o Kendrick, eu gosto bastante dela, agora o nome, não vem à minha cabeça. Então, mas, como eu gosto de muitas músicas da Rihanna, pode ser... Sei que é pesada, mas gosto muito, e... Quando você escutou, eu já vi do que? Pode faltar, pode faltar isso. E as coisas do amor de Deus, é... Fora, não pode faltar... É, e não pode faltar muitas mulheres empoderadas, pode faltar Liz, o Normani, escutas poderosas aí. Amei, adorei a playlist. E, recentemente, a gente bateu um papo também com a Valentina Schultz. peraí, que tá conectada aqui no fone, aí, deixa eu ver se... É, ultimamente, a gente bateu um papo também com a Valentina Schultz, e a gente falou um pouco sobre o Escuta Só, que é um projeto sensacional, que vocês estão todas envolvidas, e eu queria saber como é que tá sendo pra você essa experiência de falar no programa também. incrível, a ideia do programa é maravilhoso, falar sobre os temas que vocês estão falando, como é que tá sendo isso? Tô sendo maravilhoso, eu já conheci a Valentina, ela me chamou pra fazer parte de... Ela tinha um canal no YouTube, ela me chamou pra participar do canal dela, pra levar minhas músicas lá, até me ajudou a criar meu TikTok, que eu nem tinha criado meu TikTok ainda, ela já tinha criado tudo lá pra mim. Ela teve essa iniciativa muito boa, acho que quanto mais meninas, pretas, não pretas, tiverem essa iniciativa de criarem coletivos de meninas pra passar a inspiração, pra ajudar outras meninas a se empoderar, acho que sempre será muito bem-vindo e muito bem-recebido, né, por nós mulheres. As outras meninas também são maravilhosas, falam super bem, a Fernanda... Eu ia até te perguntar, como é que tá sendo trabalhar com elas, com a Fernanda, com a Mari, enfim, vocês todas são maravilhosas, tá sendo tudo, tá sendo tudo, muito maravilhosas, a gente... Qualquer assunto que botar na mesa, a gente sabe debater, a gente sabe ter nossas opiniões, assim, é bem... Bem, elas falam muito bem, a gente tá muito bem aí na fita do empoderamento. Pode botar qualquer assunto que a gente desenrola. E eu acho que uma das coisas mais incríveis que você faz também, So, é justamente falar sobre esses temas e trazer essas coisas, assim, pra à tona, sabe? A gente precisa falar sobre essas coisas pra que a gente desconstrua essas coisas e cada vez mais se empodere. Então, eu queria saber pra você qual é a importância justamente disso, assim, da gente estar sempre se posicionando. Eu acho que a importância da gente estar se posicionando é porque se a gente não se posicionar, ninguém vai se posicionar por nós. Se a gente não lutar, se a gente não debater, se a gente ver que nós estamos incomodados, se a gente não se impor, as pessoas que não estão sendo afetadas, elas vão ligar, não estão sendo afetadas, não sou do grupo que sofre, então tá tudo certo. Eu tô numa empresa, não tem pessoas pretas, tá tudo certo. Então, a gente tem que se impor pra que a gente possa ter os nossos direitos, ter os mesmos direitos, pode ir e voltar a hora que nós quisermos, pode usar o nosso cabelo que a gente quiser, black, crespo, raspado, cacheado, e sermos livres, porque a gente vive em sociedade, ninguém é igual. Então, o respeito é muito importante. Maravilhosa. E agora, a gente vai jogar um jogo, não sei se você topa, que é, eu vou falar aqui pra você algumas palavras, e aí você faz um hip hop, um rap aí, meio rapidão aí no susto. Beleza. A primeira palavra é a palavra fada. Fada. Sofia rimando, MC Sofia rimando, Sofia é demais. Quando chega o encanto, não tem fada madrinha que desfaz. Maravilhosa. A próxima palavra é amor. Amor? Deixa eu ver. Amor. Nossa! Que tema, né? Deixa eu ver. O amor é livre, o amor tem o seu jeito. Cada um tem seu amor, o importante é ter respeito. Patroa, amo. E agora, com Poderosa. Poderosa? Empresária. Eu sou foda, milionária. Maravilhosa. Isso. Quais são os seus planos pro futuro? O que você tá fazendo aí da vida que você pode dar um spoiler pra gente? Então, vem música nova. Esse ano eu vou fechar com mais duas músicas, um feat e outra que o nome é Papo Reto, onde eu vou dizer tudo o que acontece no movimento hip hop, fora do movimento hip hop, tudo que eu passei aí pra fechar o ano nessa Papo Reto. E vem muitas coisas boas, é. Fiquem ligados que ano que vem também tem muita música nova, estilos de ritmos diferentes. Pode vir feat internacionais. Então, fiquem ligados, fiquem ligados. Animada. E pra finalizar, eu queria saber se você quer deixar uma mensagem pros seus fãs. Queria falar alguma coisa pra eles. Quero deixar a mensagem que vocês escutem minhas músicas, me sigam em todas as plataformas digitais. Respeitem o próximo. Que vocês, meninas pretas, se amem. O cabelo de vocês é lindo. Não liguem pra opinião das pessoas. Eu também gosto do meu cabelo. Eu amo cada dia estar com cabelo novo. Maravilhosa. Sou, queria agradecer demais. É um prazer ter você aqui. Vamos continuar esse papo. Muito sucesso. Quero que você esteja cada vez mais em todos os lugares possíveis. E foi uma honra. Obrigada pela entrevista e pelo tempo. Obrigada. Obrigada eu pela oportunidade. Cada vez que lançar uma música pode chamar que já vai ter o assunto novo. Pode deixar que a gente tá sempre por aqui. Um beijo enorme pra você e obrigada pelo seu tempo. Beijo, Iná. Tchau, tchau. Então foi isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e comentar. E é claro, se inscrever aqui no canal da Toda Team e ativar o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. E também não se esqueçam de seguir a revista nas redes sociais e acompanhar a gente também pelo site. Um beijo e até a próxima.